Boa tarde, meu nome é Ioni, tenho 52 anos, moro aqui em Aracati, no interior do Ceará. Eu queria deixar um apelo aqui ao Xande Avião, a Ivete Sangalo e o Gustavo Lima. Eu peço a vocês de todo meu coração, não venham não, que ele está tirando dinheiro da nossa saúde, dinheiro dos pacientes, dinheiro que dá para socorrer as outras pessoas, tanto a mim como outros, para poder a gente ter uma saúde melhor, poder fazer o nosso tratamento melhor, e ele querer gastar dinheiro por festa. E eu sou dependente de uma máquina para fazer tratamento de amaldiálise, eu faço há 15 anos na cidade de Roças. E a gente viaja três dias na semana, segunda, quarta e sexta. Até então a gente tinha um carro bom, carro pequeno, acessível para a gente, para ir a essas viagens. Mas de abril do ano passado para cá, alegaram tirar o nosso carro por conta de despesa, ter contenção de gasto, que a prefeitura não estava tendo condição e tal, e tiraram. E desde lá, a nossa situação tem se complicado bastante. Eu, nesses 15 anos para cá, adquiri mais outros problemas. Hoje, por conta disso, eu tenho uma pedra na vesícula, eu tenho problema de esôfago, gastrite, que dá de vir ao tratamento. Tenho neuropatia, erisipela, e aí vai os problemas cada vez mais se complicando. Eu preciso passar seis semanas fazendo tratamento. Como é que eu vou fazer seis semanas de tratamento, que é repouso, dieta, cuidados, medicação, viajando num transporte que não é adequado, que não dá para mim? Não é só eu, não. Tem uma senhora também dentro do carro que está sofrendo muito. Ela é diabética, ela não enxerga, ela enxerga bem pouquinho só com o olho. E ela tem um pezinho amputado. Tem outro que não enxerga nada. Tem outro que manca. Tem eu que tenho dificuldade de andar. Tem um monte de complicação por conta da hemodiálise. Quem faz hemodiálise que é aracaqui, hemodiálise em aracaqui, sabe a complicação que é. Então a nossa situação é essa. Eu só queria que devolvesse o carro da gente. Está na justiça. A juíza já assinou a nosso favor. E ele só embromando. Só embromando. E não devolve esse carro. Quer dizer, para a saúde não tem dinheiro. Temos que fazer contenção de gasto. Mas para pré-carnaval, com o seu Gustavo Lima, gastando um milhão e duzentos mil reais, só ele e o caixa dele. Olhe para o povo. Olhe para o povo que está passando por essa situação. E esse dinheiro que vai ser destinado a vocês, que seja destinado para a saúde, que seja destinado, sei lá, para o hospital, para outra coisa de fundamento. Não para a festa. Vocês são pais, vocês são vidas, são seres humanos também. Então olhe para a gente. Já que eles, os governantes, não estão olhando para a nossa situação. Que vocês tenham piedade da gente. E olhe para a gente. E não venha para cá pegar um dinheiro desse, que chega a ser um dinheiro até amaldiçoado. Porque estão tirando da saúde, estão tirando da necessidade da cidade para investir em festa. Obrigado. 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 Obrigado.